Alô Lúcia, essa aqui é demais ó, é pra curtir, se apaixonar, o Vivo, Goelho Silvano Alô Lúcia, é pra curtir, se apaixonar, o Vivo, Goelho Silvano, o Vivo, Goelho Silvano Alô Lúcia, é pra curtir, se apaixonar, o Vivo, Goelho Silvano Alô Lúcia, é pra curtir, se apaixonar, o Vivo, Goelho Silvano Bel소, que o Vivo, Goelho Silvano, o Vivo, Goelho Silvano O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Oi! Ao vivo! Alô Augusto, meu filho! Pra curtir e se apaixonar com a Lucila Alô meu amigo Cleio Ribeiro Oi! Meu amigo Gesso do Secado Aqui é o Vivi Acone E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Só um amizade me esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo O meu peito gritando te amo A gente assume oi O meu peito gritando te amo O meu peito gritando te amo É o mérito gritando te amado O meu peito gritando te amo Legenda por Sônia Ruberti